Convocando as mais perigosas da firma Nós vamos matar Na base do voo Eu quero mais é que se exploda Se exploda a coisa toda Eu não quero mais saber, só quero causar Eu quero mais é que se exploda Se exploda a coisa toda Eu não quero mais saber, só quero causar Eu quero mais é que se... Você não vai saber Quando eu chegar Você não vai entender E eu só quero causar Você não vai saber Quando eu chegar Você não vai entender E eu só quero causar Quando eu chego na cena Chego com os chicos na porta Você não entende nada, aí eu viro sua cabeça Mano, quem é esse moleque? Essa track enlouquece Mano, quem teria coragem? Tipo o Vogue em Jersey Club Você não vai saber quando eu chegar Você não vai entender, e eu só quero causar Você não vai saber quando eu chegar Você não vai entender, e eu só quero causar Let's, let's play Let's, let's play Não trabalho com regressão, só trabalho com lançamento ARTGRB 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 ARTGRB